E aí rapaziada, aqui é o Leinade, seguinte mano, invadiram o apartamento do Matuê e roubaram algumas coisas e uma grande quantidade de dinheiro que não foi revelada mano. Basicamente uma quadrilha alugou um apartamento próximo ao do Matuê e ficou muito tempo monitorando só aguardando o momento certo pra poder invadir a casa dele. A polícia conseguiu capturar duas dessas pessoas e junto com eles conseguiram recuperar algumas joias e 10 mil reais em dinheiro. Mas com certeza devem ter roubado uma quantidade muito maior em dinheiro, como todos vocês sabem, o Matuê sempre está ostentando muito dinheiro nas suas redes sociais. Vou deixar passar pra vocês aí a reportagem completa que passou na televisão, fechou? Ok? Olha, a polícia civil prendeu dois elementos, suspeito de participar de um furto, furto em um apartamento de luxo do cantor Matuê. Sabe quem traz mais informações? Repórter Natália Campos. Natália, boa tarde, o que foi levado aí do apartamento, Natália? Boa tarde, Evaldo, boa tarde a todos. Foi levado do apartamento uma grande quantia de dinheiro, o total não foi divulgado pela polícia civil, mas além do dinheiro também, joias. Quem vai conversar com a gente sobre essa prisão, sobre essas duas prisões que foram realizadas ontem, é o delegado Romeu, titular da Delegacia de Roubos e Furtos. Boa tarde, delegado. Vamos explicar então pra quem está nos assistindo, porque se trata de uma quadrilha formada por seis homens, é isso? Exatamente. Nós identificamos seis homens que planejaram e executaram esse crime há mais de dois meses, inclusive locaram um apartamento de temporada no condomínio da própria vítima, ficaram nesse apartamento observando o seu cotidiano, a sua habitualidade, pra que pudesse, no momento oportuno, executar a ação criminosa e foi exatamente o que aconteceu. Na segunda-feira, última passada, eles adentraram o apartamento no momento em que não havia ninguém e subtraíram um cofre com valores, bem como algumas joias e relógios que também estavam no apartamento. E com essa dupla que foi presa em Canindé, não é isso, delegado, já foi encontrado aí mais de 10 mil reais e joias, não é isso? É, exatamente. Essa dupla nós identificamos, identificamos o veículo, saímos em perseguição, porque tão logo eles cometeram o crime, dividiram o que foi subtraído e se separaram. Essa dupla foi perseguida por uma equipe nossa, quando em dado momento nós solicitamos o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que fez a abordagem em Canindé e nós encontramos com parte do dinheiro e também com parte das joias subtraídas. Agora, Evaldo, o delegado já falou aqui, mas eu vou pedir pra reforçar, porque essa informação chama a atenção, né? É uma quadrilha bem organizada aí, que alugou um apartamento de luxo no bairro Meireles, onde o metro quadrado é o mais caro aqui da capital, e ficou nesse apartamento por dois meses vigiando a vítima ali. Então, eles se fizeram de vizinhos, não é isso, delegado, pra conseguir realizar esse furto? Exatamente, não levantaram qualquer tipo de suspeita, né? Fizeram um levantamento silencioso e autorizaram também para que os dois arrombadores pudessem entrar no condomínio e realizar o furto. Delegado, esses homens que foram presos, um deles, a gente tem até as imagens aqui dele no elevador, não é isso? É um dos que aparece nessa imagem. É, um dos que aparece na imagem, no caso de camisa clara e camisa branca, é o Jean, que foi preso. Delegado, e agora as investigações continuam para localizar os outros envolvidos que já foram identificados pela Polícia Civil? Identificamos todos os envolvidos e já estamos solicitando à Justiça algumas medidas, e espero que tão logo essas medidas sejam decretadas nós possamos realizar as prisões dos demais. O Evaldo, conversando aqui com o delegado, ele me contou também que essa quadrilha atuava em outros estados, não só aqui no Ceará, não é isso, delegado? Desses seis homens, três homens atuavam em outros estados, Santa Catarina, Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro, também nessa mesma modalidade, de furto a condomínios de alto padrão. E o quarto homem tem anotações criminais por furto em várias instituições financeiras, também em estados, especialmente estados do Sudeste. Delegado, muito obrigada pelas informações. Evaldo, eu volto com você aí no estúdio. Natália, eu queria só perguntar, queria que você perguntasse aí ao delegado, de onde é que são esses elementos, se eles são daqui do Estado, e outra coisa, como é que eles conseguem, que eles monitoram essas vítimas, supostas vítimas? Isso é uma parada dada, como é que é isso? Como é que eles escolhem essas vítimas, esses condomínios? Porque aqui nós temos muitos condomínios de luxo, né? Evaldo, você pode repetir a pergunta, por favor, eu não te ouvi muito bem. Eu queria saber, do delegado, se esses elementos são daqui do Estado do Ceará, ou são de fora, e como é que eles conseguem informações sobre as vítimas? Evaldo, uma quadrilha totalmente cearense, genuinamente cearense, mas o Evaldo quer saber também, delegado, como eles escolhiam as vítimas? Olha, nesse caso, especificamente, a vítima foi escolhida porque, nas redes sociais, ela demonstrava o seu patrimônio constantemente, com fotografias de maços de dinheiro, de joias e até mesmo de armas. Então, isso aí foi realmente o atrativo para que essa quadrilha pudesse direcionar a ação na vítima em si. Mas as outras vítimas também têm essa relação, delegado? Olha, não. O que nós detectamos, e esse caso aí foi o primeiro aonde nós vislumbramos que eles alugaram um apartamento para fazer o acompanhamento direto da vítima, mas nas outras ações eram apenas apartamentos de luxo, de alto padrão, aonde eles teriam a convicção de que, dentro desses apartamentos, haveriam, sem sombra de dúvidas, joias e outros valores. E por isso que é importante também, Evaldo, a gente conversar sobre esse assunto e pedir até para o delegado reforçar aqui sobre a exposição nas redes sociais, né? O que é postado ali, muitas vezes, é usado pelos criminosos como informação. Exatamente. Quando as pessoas passam a expor patrimônio nas redes sociais, ela está tornando público aquilo que ela tem. Então, elas acabam despertando essa mente criminosa no sentido de se tornar uma vítima, né? Para que possam se locupletar do dinheiro do trabalho. Se a pessoa é uma pessoa pública e esse perfil é o perfil artístico, esse perfil é o perfil que ela vende no seu trabalho, essa pessoa tem que tomar um cuidado muito mais rígido do que uma pessoa comum. Ok, delegado. Muito obrigada pelas informações. Evaldo, tem mais alguma pergunta? Ok, Natália. Obrigado aí pelas informações. Realmente é um fato, né? Parabéns aqui ao nosso delegado, né? A toda a equipe que acabou, então, desbaratando aí essa quadrilha. Mas é um negócio muito sério, né, Márcio? Então, evidentemente que a gente tem mostrado nesses últimos tempos, né, que os elementos estão indo cada vez mais nesses apartamentos de luxo, nesses prédios de luxo, áreas nobres, né, das capitais, principalmente aqui em Fortaleza, para atacar, levar bens, pertences de pessoas, não é isso? É, Valdo. É um clima que se movimentou aí. Agora eles procuram os condomínios de luxo, né? Às vezes é para... eles utilizam ali do trabalho de um corretor, vão visitar prédios que estão com imóveis para alugar ou para vender, que tem outros moradores, aplicam golpes. Por isso que é preciso treinar bem os porteiros, para que esse tipo de bandido não consiga, né, ter acesso aos condomínios aí sem autorização dos moradores. Todo cuidado é pouco e essa exposição em rede social, tem gente aí que ganha dinheiro com isso, né? Bota aqui aquele maço de dinheiro, mostra joia, aqui você vem investir comigo, é o segredo do sucesso, aí o cara vai e cai no estelionato. Aí não é no estelionato, o cara vai... se expõe demais, é um trabalhador mesmo, né, que vende ali a ostentação e aí também está sendo alvo de bandido. É, meu amigo, para ser alvo de bandido agora, bandido inteligente aí fica só, ó, de olho em você. Então todo cuidado é pouco, se expõe, se for o seu trabalho, mas tome cuidado, tome as providências para que você não seja atacado, tá certo? Aqui é o Leinadi da Allianz Records. Inscreva-se no canal e acompanhe também no Facebook e Instagram. Se você precisar de algum trabalho relacionado à música e mídias sociais, chama no e-mail de contato ou no chat que a gente negocia e se inscreve também no meu canal pessoal de músicas para dar uma força, tá tudo na descrição, fechou? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí